Bem-vindos a mais um vídeo de Eye of the Beholder aqui no canal da Elite Clássicos. Eu sou o Edric e vamos agora descer para o quinto andar. Esse quinto andar aqui tem muita coisa escondida aqui. Tem algumas salas que elas ficam escondidas. Cadê? Aqui. Quero isso daqui. Deixa eu ver. Você está com zero e você com três. Não, vai para quatro. Vai para você, vai para um. Não vale a pena. Vai para você então. Pelo menos você tem mais defesa. A chave, uma chave anão. Vou deixar aqui com ele. Vou colocar aqui para facilitar. Tem mais alguma chave? O Ignis tem uma. Fique com as chaves por enquanto. Depois a gente resolve isso. Eu estou usando algumas ajudinhas também para eu poder saber algumas coisas sobre os itens para não ficar perdido igual da última vez. Aqui não vai ter nada. Então pelo menos agora eu vou saber mais ou menos. Pelo menos eu espero que funcione isso que eu fiz aqui. Aqui não tem nada. E aí eu vou saber se tem alguma coisa de fato. se é um item inútil, se é um item inútil, se tem alguma coisa ou não. Tá, aqui tem um símbolo anão de caminho seguro. Ah, eu deixei escrito Darwin, Dwarren, tanto faz. Eu vou continuar deixando assim mesmo. Tá, esse aqui é para clérigo. Pior que ele está cheio. Pior que ele está cheio. Tá, aqui embaixo não tem mais nada. Aqui tem mais um símbolo do Darwin. Mostrando que isso aqui é uma parede que dá para passar. Uma parede invisível, vamos dizer. Não seria invisível a palavra certa. Aqui tem outra. Tá, não tem nenhuma aranha por aqui. Que é bom. Tem mais um... Deixa eu só completar o mapa ali. Só para eu não me perder. Vamos ver o que tem para cá. Tá. Vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Já vou me preparar que eu sabia. Vem cá. Isso me lembrou muito Eye of the Beholder. Eye of the Beholder não. Qual que é o nome? Legend of Greenrock. É um jogo muito bom. Me lembra bastante Eye of the Beholder. Ué, não dá para... Ah tá, porque tem isso aqui. Toma. Toma. Foi derrotado, ótimo. Já que eu estou com a maior mobilidade... Regaminho de Mago. Mobilidade limitada, então... Já sabemos que será um grande problema para mim. Tá, essa porta aqui ela está fechada. Eu não vou ter como abrir ela agora. Tem outro jeito que eu posso fazer. Não, vai deixar quieto. Tá, deixa eu ver aqui. Se tem alguma... Não, é só Spell de Mago mesmo. Tá, vamos lá então. Tá, sigo por aqui. Aqui são tudo portas fechadas que eu posso só ignorar. Aqui. Reinicio os esgotos quando terminar. A ganância será a tua desgraça. Olha, errado não dá. Porque se não tivesse... Se o jogo não tivesse avisado isso. No início. Olha. Eu passei aqui treinando. Treinando entre muitas aspas. Eu gravei, só que tive problema na gravação. E tem problema aqui. Deixa eu só ver onde é que isso aqui leva. Essas escadas levam para o nível 6. A localização 1. Deixa eu ver o que levaria aqui. Em qual parte. O que levaria... Em uma porta fechada. É. Não dá para vir aqui. Então vamos esquecer isso por enquanto. O bom é que agora eu coloquei de um jeito que... Eu tenho algumas dicas. Então eu sei... Certas coisas. Tá. Vamos lá. O que significa isso? A gente vai abrir a porta. Reinicio os esgotos quando terminar. Como assim? Simples. Uh. Tem um item aqui. Tem um outro aqui. Se você quiser, você pode pegar esse item aqui. Mas eu não quero. E que barulho estranho é esse? Oh. Buracos. Conforme você vai andando, buracos vão se abrindo. Cuidado. Tá. Vamos seguir para cá. Uh. Tem umas botas de couro aqui. Deixa eu ver. O Ignis não tem. O Hugo tem. O Thiago não tem. E o Tagore também não tem. Eu poderia ir ali e pegar. Mas aí eu iria me arriscar muito. Porque ali é um caminho sem volta. Então. Vou seguir por esse caminho daqui. Abrir essa porta. Pegar essa chave. Conseguir. Por aqui. E olha só o que temos aqui. Bom. Vamos agora apertar esse aqui para baixo. E. Quando a gente voltar. Não tem mais buraco nenhum aqui. Somente os buracos que a gente fizer. Andando. Se você quiser um machado. Tem aqui esse machado. Mas. Ele é só um machado normal. Não muda nada. Bom. Vamos seguindo para cá. Vou ficar tacando esse machado para lá. Só porque é divertido. Preciso fazer isso? Não. Mas eu quero. Um. Vamos. Jogo um machado aqui. Caraca. Eu consegui me acertar. É muito eu fazendo besteira. Tá. Vamos fazer o seguinte. Aqui é uma fechadura. Aqui é uma chave. Vamos usar. Aqui tem um anel. Deixa eu já colocar. Deixa eu só verificar se ele diz que anel que é. Ah. Tem uma gema azul no anel. De Federal Fall. Hum. Seria como se fosse. É. Queda leve. Alguma coisa assim. É mais indicando. É. É isso. É como. É literalmente indicando que eu estou protegido contra a queda. Com as personagens. Obviamente. Todo mundo aqui com fome. Daqui a pouco eu limento eles. Tá. Vamos seguir para cá. Aqui tem uma armadura muito melhor. Isso aqui. Três. Se eu colocar. Vai para um. É muito útil. Três. Quatro. Fica. Dois. Quatro. Pode ficar. É. Está aceitável até. Aqui temos um pergaminho de mago de invisibilidade. Invisibilidade nível dois. Isso é bom. E aqui do lado. Temos como colocar essa chave para abrir esse caminho daqui. Oh. Bom. Tá. Me assustei com a aranha ali. Mas tudo bem. Completar o mapa aqui. Se eu não me engano aqui não vai ter nenhuma aranha né. Talvez tenha. Tá. Vamos abrir aqui primeiro. É. Imaginei que teria. Boa. Deram um hit kill nelas. Tem mais aranha por aqui. Opa. Bom. Sai. Ótimo. Isso aqui é uma armadilha. Se você pisar. Como eu pisei. Isso aqui acontece. Tem esse buraco aqui. Então cuidado. Tá aqui. Vai abrir esse caminho. Depois eu passo por aqui. Aqui. Ele vai levar até essa sala. Com essa porta aberta. Não. Isso aqui foi onde eu abri. É pra cá. Mais uma pedrinha pro Ignis. E aqui é só um corredor. Que eu vou passando. E eu vou teleportando. De volta. Não parece. Mas é isso que acontece. Tá. Deixa eu já aproveitar. Pegar essa varinha mágica. Gu. Você tá carregando muita coisa? Mais ou menos. Toma. Leva isso aqui. Tá. Aqui é só um caminho de volta normal. Aqui dá pra atravessar. Mas não é isso que eu quero. Hum. Aqui eu posso vir pelo caminho de baixo. Que é o caminho que eu tinha começado a vir anteriormente. Dá pra atravessar aqui? Não. Aqui eu prossigo. Posso prosseguir pra essa área. Onde é aqui? Olha o buraco aqui. Bom. Vamos aproveitar e pegar essa pedra. Que você também não pode carregar. Como sempre. Tá. Faz o seguinte. Você vai carregar. Pra que você precisa carregar tantas pedras? Eu quero. Tá. Deixa eu só ver o que tem aqui. Hum. Nada. O ruim desse sistema que eu tô utilizando. É que ele mostra tudo. Literalmente. Então, por exemplo. Tinha uma pedra ali. Ele vai abrir uma dica ali pra mim. Falando que tem uma pedra. Mas eu sei que tem uma pedra. Tá pra cá? Ah. Hum. Não. Eu primeiro vou vir por esse caminho daqui. Não por esse. Por esse daqui. Que tem esse caminho aqui. Que se eu não me engano. É aqui que eu tenho que vir primeiro. Ou não. Hum. Pera aí. Em cima. Eu não vou encontrar nada aqui. Hum. Uh. Isso aqui é interessante. Uma poção de cura de veneno. Fica com você caso você precise. Copa. Isso aqui é uma dispensa. Interessante isso. Tem aras por perto. Cuidado. Tá. Agora. Deixa eu já ir alimentando. Hum. Tá. Pra cá. Tem mais comida. Você não precisa de tanto. Tá. Você precisa. Você pode comer também. Pra você, Ignis. Toma. Você não tá com tanta fome. Você não tá com tanta fome. Então não precisa. Tá. Vamos ver pra cá. É um caminho fechado. Já passamos por esse caminho antes. Só que ele tá fechado agora. Aqui não tem nada. Essa daqui é uma passagem. Essa daqui é uma passagem que não podemos, não podemos passar por aqui agora. Já passamos por esse caminho daqui. Já passamos por esse caminho daqui, mas... Já passamos por esse caminho daqui, mas... É. Aqui é onde tinham as aranhas. Aqui eu posso abrir. Aqui tem mais ração. Hum. Tá. Segurei. O meu inventário tá começando a ficar cheio. Então, peraí. Vou resolver isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nada. Tá. Ao abrir essa... Essa parte aqui. Já dá pra ver ali alguma coisa. Hum. É extremamente importante que você não ataque enquanto estiver nessa sala. Sou Armon, o porta-voz do clã anão. Claro que temos informações sobre as saídas deste lugar, mas... Pra falar a verdade, não tenho tempo pra ajudar vocês. No entanto, se nos ajudarem... Hum. Tá bom. Vou ouvir a oferta deles. Armon continua. Nosso clã descende dos anões. Eles levantaram essas paredes. Aqui, nossos antepassados viveram em paz, até que as criaturas do mal desceram ao reino dos homens e dos elfos. Na superfície, nossos números diminuíram. Nosso líder, o rei Teirgor, reuniu nosso povo e nos trouxe até aqui em busca de nosso lar ancestral. Usando o conhecimento secreto passado pela família real, finalmente achamos essas salas esculpidas em pedra. Os corredores eram vastos e exploramos uma pequena parte antes de acamparmos em uma sala fechada com um grande portal de pedra. Mas enquanto dormíamos, o portal brilhou com uma luz mágica. A luz da luz, uma horda de monstros de drogs nos atacou. Eram liderados por uma mulher que chamavam de Shindia. Nos levantamos e lutamos contra as trevas. Embora estivéssemos exaustos da longa viagem, ambos sofreram muitas baixas. Mas no final, nós nos forçamos a recuar para o portal de onde eles vieram. A batalha foi custosa. O rei Teirgor foi ferido por uma adaga envenenada e agora dorme eternamente. Nada que nosso clérigo faça irá acordá-lo. Seu único filho, o príncipe Khaegar, foi capturado pelos drogs sem nenhum membro da família real. Não temos mais acesso ao conhecimento secreto sobre as saídas dessas salas. Agora esperamos, enquanto nosso clérigo cura os guerreiros feridos, uma vez preparados, tentaremos resgatar o nosso príncipe e vingar a queda de Teirgor. Somos poucos, mas preferimos lutar do que abandonar nosso príncipe nas mãos dos drogs. A menos que seu grupo resgate o príncipe Khaegar dos drogs e devolvesse para nós. Ele poderia lhe dar informações sobre as saídas dessas salas. Vocês teriam as informações e nós teríamos o nosso príncipe. Então, vão ajudar? É, tá bom, né? Vamos ajudá-lo. Amon aceita sua ajuda com gratidão. Ele lhe entrega um medalhão de pedra. Peguem isso. Shinja deixou cair na batalha. É a chave para ativar o portal pelo qual ela e seus lacaios vieram. Nossos ancestrais construíram os portais para transportá-los de um local para o outro rapidamente. Quando a porta do portal é tocada por um objeto certo, o portal é ativado. Teríamos seguido o Shinja e seus drogs de volta pelo portal, mas não estávamos prontos para o confronto. Os antigos também usavam magia poderosa como essa para obter conhecimento. Diz a lenda que há um oráculo de conhecimento e a chave para sua operação é o poderoso orbe negro. Ao colocar um orbe no oráculo, seu poder é liberado. Nosso clérigo pode ajudar a curar as suas feridas. Tenha cuidado para não sobrecarregá-lo muito. Ele tem curado as feridas de nossos guerreiros e tentado reviver o rei de seu sono. Amon te para. Mais uma coisa. Um jovem guerreiro anão gostaria de se juntar a vocês para encontrar o príncipe. Deixarão que ele se junte a vocês? Bora. Durum se junta ao grupo. E temos aqui o Durum. Ele infelizmente está no nível 3. Nós estamos no nível 5. Menos o Ignis, que obviamente... O Ignis não, o Gu, que obviamente está no nível 6. Esse daí conseguiu muita experiência. Mas dá uma ajudinha. Bom, você está precisando de comida. Então, pode comer. Como o jogo vai dar muita comida dessas rações pequenas, então dá para você fazer o uso se quiser. Agora aqui, vamos reunir com esses. Você precisa de... Não. 6, 3. Tá, então não vou precisar disso aqui. Não, não vou precisar. Esse capacete aqui também... É, eu também não vou precisar desse capacete. Pensando bem, eu vou guardar o capacete só por via das dúvidas. Mas não é garantido que eu vou fazer uso. Não dá nem para colocar aqui. Tá, eu vou... Vou deixar com você isso daqui. Só por garantia. Tá, agora... O motivo de eu falar para não atacar... É que aqui... Tem muito anão. Se você atacar um desses anões... Todos... Vão vir contra você. Todos eles. Então não é nada legal isso. Tá, aqui... Tem mais anões. Aqui também tem mais anões nessa sala. Rapaz... Tá, aqui não tem nada. Eu estou procurando... Eu acho que ele está aqui. Um clérigo anão fadigado te recebe como... Eu posso ajudá-lo. Você pode curar o teu grupo todo. Você pode reviver alguém. Ou então você pode deixar para lá. Vamos curar o grupo. Perfeito. Ele cura todo mundo. Como se você tivesse dormido. Você pode fazer uso dos ossos também. Tem o osso de Halfling. No nível 3 tem o osso de humano. Que eu acabei por não pegar. Eu não sei o que houve que eu acabei deixando. Eu acho que eu tinha pego. Ah, não sei. Mas tem. Então você pode fazer uso se quiser. E aqui... O clérigo exausto limpa seus olhos. E diz para que volte quando ele estiver recuperado. Então... Para ele te recuperar de novo depois. Só mais tarde. Vai ter que esperar um pouquinho. Então se você precisar. Vai ter que sair desse andar, por exemplo. Que aí dá. Deixa eu ver. Aqui. Tá. Mais um símbolo de caminho secreto. Tem um buraco aqui. Deixa eu ver aqui. Da onde que ele leva. Ah, tá. Esse daqui é um dos poços. Ah, isso aqui é um dos poços do andar 4. Um dos poços que a gente encontra. É aqui. Tá explicado. Se você então cair. Lá do andar 4. Você cai exatamente aqui. Aí você pode prosseguir. Deixa eu ativar isso aqui. Só para passar. Tá. Agora por aqui. Também é um caminho vazio. Aqui, o que que tem? Não, ele não diz o que que tem. Eu acho que deve ser só um erro mesmo. Ou deve ser porque a porta está aberta aqui. Não, sei lá. Ele mostra como se tivesse um item aqui. Mas não tem nada não. Talvez seja algum erro, não sei. Bom. Vamos voltar. Para essa porta daqui. A gente pode prosseguir. Tá. A gente pode prosseguir por aqui. Eu já vi um botão ali. Só de relance já vi esse botão aqui. Mas eu não vou acionar ainda não. Eu vou deixar quieto. Porque além de completar essa sala por aqui que eu quero. Temos isso aqui. Se a gente tentar passar. Um caminho aberto. Tá. Aqui a gente tem um pergaminho de clérigo. Poção antiveneno. Aqui tem um pergaminho de mago de velocidade. Então deixa eu ver. Você. Pode segurar aqui. Não tem problema não. Tá. Seguindo por aqui. Deixa eu só completar aqui. A gente encontra esse colar de pedra. Eu vou deixar aqui com o Gu. E algo legal. Eu demorei muito. Para descobrir como é que isso aqui funciona. Ele é bem simples. Tem aqui vários desenhos. Como dá para ver. O único que está faltando aqui. Que não tem. Se você prestar bastante atenção. É esse colar que a gente pegou. Ele deveria estar aqui. Mas está faltando. Dá para ver que não é igual a esse daqui. Esse aqui é maior. Tanto que. Esse daqui seria. O colar certo. Mas se a gente tenta colocar. Ele joga. Porque não é o colar que tem aqui. Você não precisa completar. Como eu achei que estava precisando. Não. Você clica. Onde está faltando. E aí sim você consegue. Abrir um portal. Perfeito. Estamos aqui nesse local. Nada é capaz de forçar a porta. Tanto que eu nem traduzi aqui. Esse aqui é o andar 7. Tem uma varinha mágica aqui também. Poderia deixar as coisas aqui. Mas deixa quieto. Tá. E aqui tem vários lugares. Como por exemplo. Essa gema que não tem. Aqui. É esse colar. Que eu tenho. Eu vou mostrar todos os locais que deve passar aqui. Só para ter uma noção mesmo. E estamos agora no andar 4. Se não me engano. É. Não dá nem para colocar aqui. Bom. Quem viu. O vídeo anterior. Lembra dessa parte aqui. Exatamente. Que eu achei que. Há um demônio que descansa mais adiante dessa sala. Oh não. Deixa eu ver se aqui vai. Oráculo do conhecimento. Agora que eu estou com essa dica. Se eu colocar um orbe de poder. Todos os itens mágicos. Serão identificados. Ah. Imaginei que não daria. Se eu colocar. É. Não. Não vai. Talvez se eu colocar varinha mágica. Também não. Um orbe de poder. Não. Sei lá. Sinceramente eu não sei. O que eu poderia colocar aqui para ele. Reconhecer. Tá. Esse aqui obviamente não vai encaixar. Aqui não tem nada. Deixa eu ver se daqui que é de queda. Também não. É. Eu não sei. Eu não sei o que eu poderia colocar ali. Que consideraria. Ah. O que ele está dizendo. Ele está dizendo. Um local. O sul da parede. Que está vazio. Você pode colocar. Uma orbe de poder. Nela. Todos os itens mágicos. Que você carrega. Serão identificados. Só que sei lá. Bom. Deixando esse de lado. Vamos voltar. Que ainda tenho coisa para mostrar. Tudo bem. O próximo. Está faltando. Isso aqui. E aqui nós viemos parar. No andar. Nove. Aqui a gente tem botas draw. Eu vou colocar para ele. Se eu não me engano. Ela não. Não. Eu não vejo o efeito que ela possa dar. Dezessete. Onze. Quinze. Quinze. Dezenove. Nove. Dezessete. Onze. Quinze. Quinze. Dezenove. Eu não vejo. Nada que ela possa dar aqui. Bom. A gente pode prosseguir se quiser. Mas. Não. Não vale tanta pena. Aqui tem um escudo. Mas eu vou deixar aqui para a próxima vez que a gente vier. Eu não vou me aproveitar tanto assim do jogo. E agora vamos voltar. Excelente. O que eu fiz com as botas? Espera aí. Ah não. Eu acho que eu deixei as botas lá. Vou ter que ir lá pegar de novo. Não acredito que eu esqueci as botas ali. Tá. Acontece isso. Vamos só seguindo. Espera. Não? Eu achei que tivesse perdido as botas aqui. Será que eu coloquei? Deixa eu ver quem é que estava sem. Você tem... Você tem... Não é. Eu estou deixando alguma coisa passar. Eu acho que estou. Deixa eu ver se eu colocar isso daqui. Não. Sinceramente eu não sei. Ele estava sem. Ah não. Se eu não me engano ele estava sem. É. Eu estou confundindo. Bom. Eu estou desatento. Dá para perceber. Vamos voltar lá. Agora aqui. Tem esse outro que não dá para usar. Até porque aqui é essa cruz que não tem. E são esses os portais que tem aqui. Tem outros portais espalhados pelas fases. Tem. Mas não podemos acessar ainda. Então só vamos prosseguir e voltar para o andar 5. Eventualmente a gente vai explorar tudo isso. Então não tem problema. Tá. Ah. E se você quiser falar de novo. Te desejo sorte em suas viagens. Valeu. Não traduzi. Eu não traduzi isso aqui não. Não é aqui não. É onde? Deixa eu ver se é uma. Ah aqui. Eu não traduzi isso. Mas. Como eu não tenho aqui. Apareceria também a. A humana. É uma humana. Ele vai estar no nível. Se eu não me engano ele está no nível 5. Que é o Todd uphill. Todd diz. Opa. Eu não estou muito. Eu não tenho muita certeza de. Como que eu cheguei aqui. Você disse que eu estava morto. A última coisa que eu consigo me lembrar. É que eu caí dentro de um poço de água. Ei. Isso não. Não é. Muito bom. Isso não é maravilhoso. Vocês são uns aventureiros sérios. Eu estive lutando em importantíssimas missões. Quem sabe poderiam encontrar uso para. Picaro. Eu não sei qual é a tradução de Picaro. Picaro experimentado. Talvez seja. Um. Um. Um baixinho experiente. Pode ser isso. No seu grupo. Eu poderia até fazer isso. Mas. Deixar. O homem de estatura média. Saiu com tudo. Ele murmurou. Vocês. Vocês que estão perdendo. Nessius. Nessius. Idiotas. E aqui de novo. Se você quiser reviver o Halfling. O Halfling. Halfling. É Halfling. Estava até confundindo. Mas eu não quero reviver ele. Ele não está no nível ruim. Mas não. O Doru 1. Ele não vai ficar muito na minha equipe. Pensando em tirar ele. Mas vamos ver como é que vai ficar. Bom. Agora. Temos. Esse caminho aqui para seguir. Aqui eu acho que vai ter uma aranha. Desse lado. É. Tinha razão. Se eu vier por esse lado aqui. Tem que abrir. Tá. Para cá não tem nada. Para cá também não tem nada. Antes de abrir ali. Quero ver aqui. Aqui vai levar até aquele local. Onde a gente já esteve. Essa aqui é aquela área lá do comecinho. Que eu vim por aqui. Quando a gente desceu. Tá. Vamos prosseguir para cá. Uma aranha aqui. Vem cá. Me enfrenta. Ah. Sério que você deixou ela envenenada? Pô. Que coisa. Pura veneno. Vou usar isso aqui. E ela está envenenada. Como dá para ver aqui. Veneno. Ela vai perdendo. Ela vai perdendo vida com o tempo. Vou deixar um pouquinho só para mostrar. Tem mais alguma aranha por aqui? Talvez tenha. Bom. Não vou deixar muito não. Vai que. Tá. Se tiver alguma aranha ali. Aqui. O que tem? Ah tá. Aqui ele provavelmente só vai explicar. Tem aranha aí. Cuidado. Não sei ouvir. Opa. Bom. Ah. Sério que você envenenou ele também? Ah tá bom. Essa que é a parte chata daqui. Tá. Poção não precisa. Poção de sanar. Poção de sanar. Tô cheio de poção de sanar. Se precisar de uma cura eu até posso. Tá. Hold Person. Poção de cura maior. Eu poderia ter traduzido como cura maior ao invés de cura grande. É que estava em espanhol. Grande cura. Grande curación. Então eu resolvi traduzir ao pé da letra. Grande cura. Só que. Deixa eu ver. Esse aqui ele vai levar aonde? Deixa eu ver aqui. Sobe para as escadas no nível 4 localizado. Tá. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui. Ele fica. A poção de sanar. Toma. Mais um aí para tu. Se eu não me engano eu já tinha vindo aqui. Não. Acho que não. Se tinha itens ali. É. Imaginei. Se tinha itens ali. Eu obviamente não vim. Tá. Faz o seguinte. Segura isso aqui. Poção de veneno. Poção de sanar. Ninguém está precisando se curar. Senão eu até usava a poção. Quer dizer. Ela está precisando. Eu vou usar a poção normal nela. Pronto. Ah não. A poção ela. Estranha. Essa daí era a poção para tirar fome. Hum. Tá. Pegaminho de mágico. Hum. Estou tendo muita coisa aqui que vai me atrapalhar. Pegaminho de envenenar. Vou pegar esse daqui. Já começar a usar neles. Porque senão esse que pode acabar me atrapalhando depois. Tá. Ele também precisa. Eu acho que não vai ter mais nada aqui. Tinha aqui a poção. Tinha ali. É só isso mesmo. Tá. Aqui no andar 5. Ali a gente já tinha passado. Pra cá também. Hum. Tá. A gente tem que achar agora. O caminho que leva. Se eu não me engano. Vou até me guiar aqui pelo mapa. Mas se eu não me engano. É esse caminho aqui por cima. que eu tenho que ir agora. É exatamente. Que aqui é o seu teleportado pra cá. Aqui. Hum. Tá. Tá aqui. Tá. Me levou de volta pro começo. Aqui eu tô preso nessa área. Se eu vier pra cá. Hum. Pra cá. Não. Pra cá. É. Aqui até tem como eu passar. Tá. Que vai ter aqui também mais um lugar pra atravessar. Eu acho que eu atravessei mais do que eu deveria. Porta fechada. Porta fechada. Tá. Uh. Tem isso aqui. Tá. Abriu a porta ali pra mim. Hum. Isso aqui me levou pro começo. Aqui eu posso prosseguir. O que que eu vou encontrar aqui? Uh. Segura aí vai. Tá. Tá ficando difícil manter a comida aqui. Tá. Tira esse machado. Eu não preciso de fato carregar todos esses itens. Mas eu tô fazendo. Vamos vir pra cá. Que pra cá eu continuo. Pra esse canto daqui. Não tô vendo nenhuma aranha. Mas é sempre bom garantir. Vai que. Hum. Tá. Olhando aqui pelo mapa. É. Olhando aqui pelo mapa. Eu já finalizei. O próximo aqui. Ele vai pro andar 6. Bom. Então é isso. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não esqueçam de passar no meu canal principal. O link tá aí na descrição do vídeo. Caso queiram conferir. E vamos ver como é que vai ser. No próximo andar. Que eu ainda tenho que traduzir. Bom. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Aqui no canal da Elite. Clássicos.